Olá, Bom Dia de Bupock, Rides and Strikes again! Aqui estamos, cumprindo a promessa do 15 de agosto, trazer as respostas para aquelas perguntas todas. Desce a vinheta aí, brother! Aqui estamos, na área. Dia 15 de agosto, o último, muitas questões, muitas perguntas, muito papo. O papo ali mesmo foi bom, porque perguntas, questões e temas, sempre pertinentes, não são a mesma coisa, tá? Então, cada um vira um negócio no final. Dois temas estão propostos para a gente fazer vídeo. Um se dá por conta do Eric. Gratidão, Eric, pela presença. Intervenções muito precisas, muito pertinentes para uma pessoa que é um jovem budista. E nos deu a honra de estar em uma relação direta aqui com o nosso canal, Maratonando o canal maravilhoso. Muito bem-vindo, Eric. Vai virar um vídeo. O outro foi o nosso brother, Felipe Costa. Uau, que legal! O nosso brother, Felipe Costa, propõe que a gente falasse sobre Bodhisattva, Joguio e Nichiren Dachoni. Vamos falar. Virará. Vejo. Beleza? Então, posto isso, já temos garimpados dois temas para dois vídeos futuros do canal. Gratidão aos roteiristas, Eric e Felipe Costa. Muito bom. Vamos aqui ver agora as questões que foram propostas, as perguntas que chegaram, as questões que foram propostas. E a minha diretoria vai lançar a primeira aqui para a gente. Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Vamos, então, a primeira pergunta que é da Nidia. Uau, bem-vinda, Nidia. É, que tem a ver com questões que ela acha que será importante para reforçar a prática dos membros e que tem a ver com conquistar, benefício, determinação, orar até conseguir, né? De forma correta. E assim, ela quer saber se o Gohonzon está entendendo quando se pratica e também quer saber como deletar pensamentos desnecessários. Ai, gratidão, Nidia. Gratidão, minha diretoria. Na roda. Olha só, a primeira coisa, a gente ouve muito a orientação disso, né? Pratique com determinação, pratique com coragem, postura, o seu traje, a tua voz. Sim, isso é importante. Mas, se o Gohonzon está ouvindo ou não a sua determinação, essa questão, ela é uma questão que tem mais a ver com a nossa falta de percepção, muitas vezes, de quê? Porque o Gohonzon somos nós mesmos. O Gohonzon é a própria pessoa. Como a própria pessoa não saberia do que ela está realmente desejando e determinando partir para lutar e conseguir, né? Então, se a gente não perceber que o Gohonzon somos nós, a gente vai ficar repetindo para o Gohonzon para sempre nossos desejos. Não precisa, é o nosso próprio coração. E aí, se a gente perceber isso, a gente vai fazer uma prática correta. Porque se o Gohonzon estiver lá fora, a prática vai ser independente. Beleza? Agora, como deletar os pensamentos que não interessa? Você está recitando no meu Horengue Kyoho. Se torbilionar um certo tipo de pensamento repetitivo, você dá uma parada, vai lá, bebe uma água, dá uma olhada nas flores, daqui a pouco você volta, tá? Isso é muito importante. Por quê? Na verdade, não é possível controlar mais de 400 mil pensamentos por hora. Então, o que a gente faz recitando no meu Horengue Kyoho? Concentra-se em recitar com clareza para controlar o centro de emissão. Onde é que é esse centro de emissão? É o seu próprio coração. Agora, você recita no meu Horengue Kyoho para evidenciar o estado de Buda. Em estado de Buda, deixe os pensamentos fluir. A mente não para. Gratidão, Nidia. Opa! Então, vamos aqui à nossa próxima pergunta, que é a do Edu. O Edu, ele tem uma questão sobre ritmo e cadência na recitação de Gongyoho e Daimoku, porque algumas vezes ele chega em alguns lugares que ele não consegue acompanhar o ritmo e a cadência. E ele ainda não conseguiu chegar a uma resposta satisfatória. Então, ele diz aqui, muito bonitinho, como a grande nave Budismo Pop poderia me esclarecer? Pô! Tá bom! Bem-vindo a bordo, né? Quem mais bordo, né? Gratidão, Edu. Olha só, a gente, no Budismo, você está sempre aprendendo, por mais tempo que você tenha de prática, por mais idade que você tenha. Em 2018, eu, minha diretoria, estivemos numa viagem ao Japão e nós fizemos a prática nossa naquela oportunidade, foi o ponto alto da nossa reunião, num local chamado Daesedo, que é um centro cultural gigantesco, tá? No bairro de Sinanomate, onde adivinha só, brother, o Gongyoho é liderado pelo Sensei Ikeda. Foi gravado no dia da inauguração desse enorme centro cultural. E eu vou te falar uma coisa, meu amigo, a gente estava em companhia de veteraníssimos e éramos 72 pessoas naquele auditório e as pessoas ficaram chapadas com a velocidade absurda que o presidente Ikeda, aquele senhor vetusco, aquela idade, conduzia o Gongyoho e o Daimoku. As pessoas ficaram se olhando para tentar cumprir aquilo. Foi a prática mais difícil, mais excitante da minha vida, porque eu consegui falar na mesma velocidade que estava proposto. Mas era uma questão minha. Era uma questão minha. O que a gente tem que tomar cuidado apenas é o seguinte, quando a gente vai fazer reunião para novato, que é chamada reunião de chacubuco, a cadência deve ser primária, porque as pessoas que estão chegando não estão habituadas. Você vai ganhando condição de velocidade com a vivência de fazer todo dia. E mesmo assim é sempre bom ponderar e praticar com o livro, para não esquecer, não falar frases quebradas, não tirar sílabas, que você troca palavra de valor. Tá bom? Então, a busca da cadência, ela é eterna. Nas reuniões, você vai atuar a vida inteira, estarão sempre buscando a cadência, porque cada dia é uma eternidade novinha. Tá? Então, se chegar na tua mão, se você for liderar, imprima a tua cadência, o teu ritmo e vai correr tudo direitinho. Beleza, Brian? E vamos aqui, a nossa terceira pergunta, do Fernando Silva, e ele traz a seguinte questão. Como concretizar os desejos do mestre Ikeda? Não, meu Rorengue, que eu vou Fernando Silva, meu brother, viva Sorocaba. Olha só, essa pergunta é absolutamente pertinente. O presidente Ikeda nos orienta o tempo todo sobre uma vida correta. Então, uma vida correta é você fazer cor sem lufo. De onde é que estamos? De onde é que estamos? Estamos aqui discutindo o budismo de Nichiren Daishone, da HK e da BSGI, da SGI, que trata justamente disso, do humanismo cósmico. By the way, não falamos pela SGI nem pela BSGI, somos membros quadros e associados. Admiradores da filosofia de paz do presidente Ikeda. Então, o grande lance é uma vida onde você, pautado pela verdade e justiça, você exerça de maneira total o excepcional ser humano que você é. Porque todo Buda é um mortal comum. Então, o que é um Buda na era de Mapo? Um ser humano comum, excepcional, imprescindível no seu trabalho, querido pelos seus brothers, chegado onde pinta e que todos gostam. Porque a gente está aqui para juntar bolinho. E não chegar e abrir o bolinho, o pessoal vai embora, a gente está aqui para juntar a gente. Então, eu acho que na base do negócio, para nós que somos praticantes, fazer o conselho com integridade, com sinceridade. Eu acho que o nosso mestre espera de nós, não que nós repitamos exatamente o que ele produziu, porque cada um indivíduo é único, mas que façamos com mestria aquilo que seremos capazes de fazer, fazendo sempre o nosso melhor, principalmente quando ninguém estiver olhando. Gratidão, Fernando. Não é melhor ninguém que ouve. Então, temos aqui agora uma questão importante, né, de uma colega que está precisando bastante. Vamos lá. É a Carla Tininha. Carla Tininha, bem-vinda. Que ela diz, como uma pessoa que tem depressão, que está mergulhada na escuridão fundamental, pode melhorar sua forma de orar, de daimoku mecânico para daimoku de fé? O nome é Rorengue Kyo, excelente pergunta, Carla. Gratidão pela pergunta. Primeiro, vamos saber que depressão, gente, não são dias longos de tristeza, tá? Tem pessoas que têm essa condição congênita, tá? E com um agravante. 40% das pessoas que têm essa condição congênita são infensas aos remédios para o tratamento. Então, é uma luta muito grande as pessoas lidarem com isso. Eu não sei qual é a condição de depressão de cada pessoa, porque o mundo anda muito vago hoje em dia. E muitas vezes, uma semana ou duas de tristeza, a pessoa pensa que está deprimida. E não é só tristeza. Tristeza é o contrário de alegria. Depressão é doença. Então, o que a gente pode perceber, primeiramente, é o seguinte. A escuridão fundamental, ela já é. Basta você não fazer nada. Para você atingir o estado de Buda, tem que acordar, fazer toalete, se alimentar, chamar um praje e recitar Nami Horenge Kyo com esse fito, com essa determinação. Opa! Isso aí, se for feito de maneira mecânica, não é a melhor maneira. Porque quando você aprende a recitar Nami Horenge Kyo e você recebe o gong ronzi e faz gong yu pela manhã e gong yu à noite, você tem que quebrar uma rotina antiga para introduzir gong yu pela manhã. Daimoku ao longo do dia, recitação de Nami Horenge Kyo ao longo do dia. E, à noite, o gong yu. Então, você vai fazer uma luta para estabelecer uma nova maneira de levar a tua rotina do dia a dia. Muito bem. Quando você finalmente consegue esse passo, você não perde mais o gong yu da manhã, você faz daimoku ao longo do dia, você não perde mais o gong yu da noite. Aí está na hora de quebrar essa rotina. Como? Cada vez que você fizer a sua prática, você vai lembrar que esse dia não é mais uma terça-feira, mas um dia de outubro. Esse dia é uma eternidade novinha em folha, com milhares de linhas em branco. Todas as vitórias de ontem se foram. Todas as tristezas de ontem também. Então, você vai escrever uma nova poesia para a sua vida. Bom, transformar o daimoku de prática, que pode se tornar mecânica, e aí vai virar uma prática sem prazer, sem alegria, e não é possível fé sem entusiasmo. Como é que transforma isso? Parando, parando calmamente, parando sinceramente diante do gong ronzo, caso você tenha gong ronzo, e perguntando a você mesma quem você era antes de encontrar a lei de Nam-myo-renge-kyo. Porque muita gente se esquece que as pessoas já morriam antes de conhecerem a lei. Que já havia miséria antes das pessoas conhecerem a lei. Que já havia problemas imensos no planeta antes das pessoas conhecerem a lei. E aí dá a impressão que as coisas vão acontecendo sem que a própria pessoa tenha escolhido. E aí isso cria um tipo de prática dependente. Então, o que o presidente queda nos orientaria nesse momento? Volte ao ponto primordial e renove o seu juramento seiga. Porque se você fizer uma prática sem alegria e sem prazer, é equivalente a não praticar. Mas aí, só você no escrutínio do seu próprio coração vai poder dizer. Porque no budismo, a sinceridade e a busca constante pela verdade e justiça é primária. A gente vive em função desse tipo de abordagem. Se você tomar isso por base, a chance aumenta. Começa do zero. Começa com humildade. Quem está aprendendo sobre isso, hoje. E eu tenho certeza que você vai acabar encontrando no seu próprio coração aquilo que você busca. Aqui no budismo, amiga. A gente tem que acabar embaixo dos próprios pés. Tá bom? E coragem, prudência, benevolência e ação. Coragem, prudência, benevolência e ação. Estratégia do Sutra do Lótus. Bora lá. Então, muito bem. Continuando em relação ao sentir prazer ao fazer a prática, a Nídia tem a seguinte questão. Tenho muitos relatos assim aqui na minha região. Não consigo ter alegria de recitar Daimoku como outros membros. O que dizer pra essa pessoa, além de desafio, mais Daimoku? Uau, Nídia. Você, como sempre, é aguda. Gratidão. Nídia, não tem planilha. Não tem roteiro. Não tem boleto. Não tem como, script, pra responder isso. A própria pessoa, ao te perguntar isso, já revelou a você que tá buscando. Somente a tua mais profunda intuição vai poder produzir aquele discurso original. A intuição é a originalidade de um discurso que vai superar o tem que desafiar mais Daimoku. Por quê? Porque ao olhar pra pessoa, ao se relacionar com a pessoa e você for evidenciar o seu estado de Buda, ao tentar orientá-la sobre isso, procure apenas transmitir o seu melhor. E o que seria esse seu melhor? O que seria tão original? Só a tua intuição pode propor tal coisa. E como é que é possível obter essa intuição límpida e cristalina? Inteligência e razão equilibradas pela prática constante do Namibhorenguekyo. E o firme propósito de transferir a lei e fazer cozerufo. Aí fica infalível. Não tenha medo. Abre a boca pra responder e o estado de Buda te leva até lá. Gratidão. Nossa querida amiga Clara Antonelli. Veteraníssima Clara Antonelli, o nosso canal. Bem-vinda, querida. Então, sobre destino ou algo no gênero. Ao jogar uma pedra no rio, a pedra assusta o peixe. E ele sai da rota natural. Eu estaria participando do destino? Ou eu estaria interferindo no destino? E Clara, gratidão pela pergunta ótima e filosófica. Primeiramente, não tem destino, né amiga? O destino é construído dia após dia. O que tem que acontecer muitas vezes e acontece aquelas coisas que a gente não quer que aconteçam, elas acontecem, chama cargo e não destino. Na verdade, aquilo ali está colhendo um efeito de algo que você fez em alguma existência. Mas com relação a esse pequeno exemplo que você deu, você não pode esquecer de uma outra coisa, amada. O tecido é sem costura. Quando você joga a pedra no lago, primeiro você vai ver várias ondinhas. Você já interferiu na paisagem. Você interagiu com a paisagem. Se ela aciona ou não aciona o peixinho, aí é física quântica. Lembra do gatinho na caixa do Scrubber, né? Dentro da caixa tem um gatinho e tem um negócio que se ele tocar tem veneno. O gato está vivo ou morto dentro da caixa. Ele está os dois. A mente humana não está preparada para isso. Por isso, inclusive, que Nichiren Daishonin deixou para a gente o caminho médio para a gente superar o princípio da incerteza a nosso favor. Que princípio é esse? O princípio do Nam-myoho-renge-kyo. Tá? Então fica tranquilo. Porque em estado de Buda, todo e qualquer movimento que você fizer, querida, vai ser sempre benéfico, vai ser sempre benébolo. Porque essa é a natureza do estado de Buda. Beleza? Gratidão. E vamos seguindo com nossas respostas do Zapop. Zapop, ué. Temos aqui o Jetjur 2020. Beleza, Jetjur. Bem-vindo. A pergunta dele é curta e grossa. Opa. Poderia falar sobre a fé pura? Sim. Também vou dar uma resposta curta e grossa. A fé pura é aquela que é constantemente buscada a cada vez que você renasce numa nova eternidade. E ela também é constantemente aprimorada até o dia que você nirvaniza. Beleza, Beleza? Beleza, Maju? Gratidão. Então, querido brother. Ué, ué, ué. Temos aqui a pergunta do Enio. Enio. Muito bem-vindo, brother. Que ele gostaria de saber do seu desafio de fazer três horas de Daimoku diárias durante 90 dias. Que ele viu você falar disso num vídeo. Oh, yes. E ele queria saber desse desafio, dessa rotina. Como é que foi uma rotina? Que rotina? Olha, a experiência foi num momento um tanto ou quanto dramático. Eu estava com o objetivo de mudar uma situação difícil. Estava procurando trabalho. E me aconselharam, um veterano, para assim, experimenta fazer um milhão de Daimoku. Porque nada a perder. E normalmente, quando você concluir isso, vai estar resolvido. E eu, obviamente, sou um sujeito curioso para a Chuchu. O que eu fui fazer? Fui fazer o que ele propôs. Três horas de Daimoku. Sem perder durante 90 dias. A rotina era a mais estranha que você puder imaginar. De modo que eu não chamaria nem de rotina. Mas as criações e os espaços, eles jamais deixaram de ser criados. Então acontecia de tudo. Acordar numa manhã que está tudo certo e concluir os 180 minutos numa rodada. Às vezes, dividia isso ao longo de três oportunidades e 60 ao longo de um dia mais atribulado. Às vezes, várias frações de 30. Aconteceu de tudo. E sempre era um desafio. Muitas vezes, eu estava praticando em tal instância que a minha mente atravessava linhas dramáticas porque eu estava absolutamente absorto em estar fazendo aquilo ali. Quando aconteceram os 90 dias, não tinha ainda dado sinal do meu objetivo atingido. No 91º dia, eu fui para a casa de minha irmã, em Belo Horizonte, saí daqui do Rio, para a casa de minha irmã. E eu esperava que quando chegasse no 90º dia, eu tivesse atingido o meu objetivo, que era um trabalho àquela altura. Onde eu já tinha feito até concurso e tudo. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, fiquei lá sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira, minha mãe liga e me chama dizendo que eu devia voltar ao Rio porque a organização bancária que eu havia feito concurso havia me chamado. E eu falei, não é possível. Eu saí de casa sexta-feira de noite, vi a caixa de Correia. Falei assim, essa coisa teve um atraso do Correia, que havia uma greve de Correia. Então, o negócio tinha acontecido no 88º dia. Greve do Correia, a carta não chegou. Eu viajei porque não chegou. Eu fui para Belo Horizonte, ver onde é que eu não tinha acertado a minha abordagem. Mas eu tinha acertado. Isso é absolutamente pessoal, tá? Não há uma metodologia, não há algo como um módulo para você fazer assim ou assado. Sempre está propenso à sua sinceridade, à maneira como você abraçou a sua prática. Porque a fé no budismo é construída. E ela é sobre quem? Sobre você mesmo. Então, isso é um trabalho constante, tá? Basicamente, faça a tua rotina. Fala, minha diretoria. A questão de fazer 10 horas num dia. Minha diretoria me lembrou aqui. Você, certa feita, fez 10 horas durante uma única jornada. Realmente. Na verdade, nem foram 10 horas num dia, né? Eu falo isso porque foram 10 horas seguidas. Na verdade, durante uma questão muito grave de saúde da minha nora, e diante das dificuldades do meu filho naquele momento, eu comecei a praticar quando recebi a notícia que ela estava gravemente hospitalizada. Ali pela altura, depois da janta, algo em torno de 8 horas da noite, 8h20 da noite. E determinei níveis de boletins que eu queria ouvir e que, enquanto eu não ouvisse, eu não ia cessar a minha prática. Então, eu pratiquei... Quando deu meia-noite, eu pratiquei 4 horas em um determinado dia, mas eu não parei de praticar. Eu invadi a madrugada. E os boletins, eles foram melhorando muito, gradativamente. E a minha determinação é que ela estivesse no quarto com a pressão 12 por 8, como um jovem deve ter, era mais jovem. E isso só aconteceu 7 horas da manhã, 15 para as 7 da manhã, uma coisa assim. Ou seja, eu tinha cumprido uma jornada de Daimoku muito superior à que eu tinha imaginado, mas eu não vi, eu não vi, eu só fui dar conta que tinha acontecido assim na hora que eu realmente, pô, fui tomar um café e deitar, porque eu tinha ficado a noite inteira acordado. Mas isso está tudo no coração. Não é metodologia, não é certo, não há garantia. Cada um vai tratar do seu movimento com base na sua fé. E a fé é um processo individual. Então, bora levar isso em consideração que é muito importante. Beleza? Ok, ok. Então, vamos aqui, chegando ao final. Tudo que é bom acaba, todo mundo tem que dizer adeus uma hora. É ou não? É. A nossa última pergunta. Mas antes eu queria dizer aqui que nós tivemos a pergunta do William Broker, sobre causa e efeito, que foi respondida lá no próprio Budismo Pop. Do Zap, né? E dizendo também para vocês que o link para entrar no WhatsApp do Budismo Pop vai estar na descrição desse vídeo. Yeah, yeah, yeah. Tá? E também uma questão que a Nidia colocou, também foi respondida lá no Zap Pop. E qualquer coisa, na próxima quinta, vocês podem voltar à questão. Tá bom? Yes! Então, vamos aqui à última questão do dia 15 do 8. 15 do 8. Isso. 20 e 24. Que foi do Fábio Marcel. Fábio Marcel, bem-vindo. E que tem a ver com oscilar na prática. Quem não? Ou, tipo, determinar 4 horas de Daimoku, começar a praticar, conseguir fazer alguns dias, mas depois perder a prática e não conseguir manter essa constância das 4 horas. O que você tem a nos dizer? Puxa vida! Um milhão não é muito. Um não é pouco. Então, como é que o Sensei Kina nos orienta a lidar com o Daimoku? Faça Daimoku para saciar o seu coração. Se você vai passar 6 horas espraguejando, lamentando, xingando, brigando e gritando com as pessoas, passe 6 horas fazendo Daimoku. Se você vai passar 6 horas chorando, passe 6 horas fazendo Daimoku. Porque, pelo menos, não fica só a tristeza. Você está transformando a sua vida, o seu próprio encaminhamento no mundo. Agora, a questão de você estabelecer 4 horas, 3 horas, essa questão, ela se torna secundária. Por quê? Porque você tem que lançar uma base de Daimoku sustentável. Senão você vai começar a criar a falsa impressão que você não é capaz. O que não é verdade. Já viu algum Buda incapaz? Você é um Buda. Você descobriu? Não, meu Rorém. Fábio. Então, como não existem Budas incapazes, o que significa apenas é que você tem que ter mais sabedoria para estabelecer um nível, uma margem de prática, dentro da busca e de aprimoramento de objetivos, que te permita torná-la execuível. Porque, hoje em dia, na era de Mapo, o tempo é ouro em pó. E Tirei Daishoni sabia disso. Por isso que a prática do Nam-myoho-renge-kyo sintetiza 84 mil ensinos do Sakamori. Sintetiza toda a obra do Tiantai. Nam-myoho-renge-kyo é para você viver e operar no mundo e que é muito raro ter tempo. Bom, então, se você vai estabelecer uma base de prática, lembre-se, a qualidade do seu Daimoku será sempre superior à quantidade. E isso é em tudo na vida. Muitas vezes a quantidade não significa qualidade. É difícil ter muita quantidade com a mesma qualidade. É do jogo, tá? Agora, você faça aquilo que o nosso mestre sempre propõe. Volte ao ponto primordial. Como é que era, Fábio, antes de começar a recitar Nam-myoho-renge-kyo, tá? E a partir daí, renove o seu juramento seiga de atingir o estado de Buda nesta existência e levar a lei para que cada pessoa possa se emancipar do mundo Sahra na era de Mapo. Tá legal? Muito carinho com você, tá, Fábio? O teu corpo é o templo da nona consciência. A nona consciência é o estado de Buda. O estado de Buda, em sua consciência mais profunda, é Kocenluf. Paz entre todos os seres que estão habitando este mundo nesse momento. Coragem, meu amigo. Coragem. Coragem, prudência, benevolência e ação. Estratégia do Sutra do Lorde. Lembre-se, Fábio, budismo é bom senso. Nós não estamos aqui para sermos apenas os bons moços ou boas moças. Estamos aqui para sermos Budas. Somar você. Aparece depois para contar para a gente como é que revolucionou. Tá? A propósito, gente, antes que eu me vá, pediria meus brothers, my sister, meus queridos, o Zap Pop que está sendo usado para a gente produzir esses conteúdos, precisa de receber exclusivamente, exclusivamente, coisas referentes ao Budismo. de Nichiren Dachoni, da HKI, o nosso, tá? Exclusivamente para a gente não ter que trabalhar com outros itens que simplesmente produziriam uma diversidade que não são. Até porque, minha diretoria, esse tipo de material pode ser enviado no privado, não estão impedidos de enviar um produto. É isso aí, minha diretoria me alertou aqui. Esse material e todo e qualquer material pode ser trocado no privado com os brothers. Não tem problema nenhum o material em si. A questão é apenas o local, tá? Que é para a gente manter uma linha de abordagem estrita. Lembre-se, na próxima quinta, perguntas, questões, temas. Cuidado com a tristeza, cuidado com a escuridão. A gente se vê!